Pessoal atualização aí da ovelinha aftershock aí né, pariu hoje, pariu uma fêmea né, que era o esperado gente, colocou um sême soxado nela e eu só não vou informar agora o nome do touro desse sême porque tô sem informação, é muita vaca, muita novidha aqui, aí eu fico meio perdido, eu tenho que ver nos apontamentos, mas quem quiser saber o sême aí, é, só me perguntar nos comentários aí que eu, que eu respondo, mas é, voltando ao assunto aí, genética pessoal, a base de tudo é genética, pariu uma bezerrinha boa, é, olha que o, obre excelente, né, uma, uma novilha aí promissória, que, que, certeza aí, no composto, no manejo adequado, 40 quilos fácil aí, fácil, 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 galera, aí, que novilha, olha que outro, é, uma novilha, como eu tinha dito, em vaca, mediana, com vaca aí, com vaca aí, dos seus 18, 20 quilos, em duas ordenhas, com touro, aftershock, aí que, deu uma, 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 uma novilha até, boa, é, depois quem quiser saber, o, o, o pai da bezerrinha aí, o sême que a gente utilizou, só me perguntar nos comentários aí, que eu respondo, viu galera, mas tá aí, olha que, que espetáculo, não,